tá vazando muito isso aqui Boa noite Boa noite, você tá bom, legão? Vira o celular aí, o pé de macaco Calma aí que tá com... Aí, tá bom agora? Agora ficou chique Agora ficou chique Tá jóia? Tudo certo por aí? Tudo jóia? Tudo bom, tudo certo, nada resolvido por aí Aqui também tá do mesmo jeito Tudo certo, nada resolvido e muita dúvida É isso aí, então bora lá, né? Vamos trabalhar Como é que tá o serviço por aí? Serviçaiada? Muita tropa mexendo ou tá parado? Ah, tem bastante... Graças a Deus tá tudo cheio com o casa Tem bastante bicho Aí, bom Bastante animal tosando, montando Manejo Tem bastante coisa Aí, boa Felipe, fala pra nós aí De onde que você é O que que você faz É... Sou aqui, Riviera Paulista, São Paulo, né? Zona Sul de São Paulo É... Trabalho no rancho do meu pai aqui Tratador E... Tô usando burro, montando burro Sempre aprendendo cada dia mais com ele É... Tudo que eu sei É... Graças a ele E a minha família Que vem meus tios Né? Que já vem de outras gerações Isso tudo Tanto que você conhece Conheceu algum deles É... Cada dia que vai passando A gente aprendendo um pouquinho mais Isso aí pega no pé direto Principalmente Coisa de tosa Montaria Sempre corrigindo a gente Sempre Críticas Construtivas, né? Isso Felipe Deixa eu te fazer Eu vou tomar uma pergunta Bem... É... Uma pergunta bem particular Assim que... Eu vou fazer pra todo mundo Essa pergunta Sim Como é que começou Esse gosto Pela tosa Como é que você parou E falou assim Eu vou me dedicar A isso aqui E por que Também se dedicar A tosa Cara Eu vou falar pra você A tosa Pra mim É... 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 Igual eu te falei Meu pai é um cara crítico Assim, né? Um cara chato Que gosta das coisas Bem... Bem... Bem diferentão Então assim Ele sempre colocou Na nossa cabeça Que um animal Tem que estar o que? Bem tratado Bem tosado Né? Então assim Eu sempre gostei De um animal bem tosado Sempre gostei E eu tinha interesse Em fazer Eu via eles fazendo E eu queria colocar a mão Fazer do meu jeito Às vezes eu via Que podia ficar melhor De algum jeito Mas como que eu ia fazer Se eu não praticava, né? Então procurei Aí Antes da gente ter O nosso rancho Mexi muito com o meu tio Lá no rancho dele E aí ele deu Algumas oportunidades Fui criando o gosto E aí Fui fazendo Nos nossos animais Como diz meu pai A gente tem os nossos Então é as minhas cobaias Né? Ele sempre falou assim Ó cara Tenta Faz o seu melhor Deu errado É cabelo Vai crescer Pelo menos é nosso Né? E pelo menos aí Te ajuda E aí fui criando o gosto Aí tanto que Eu tava tosando Aqui logo quando a gente Abriu o nosso ranchinho E aí logo você Né? A gente viu lá O primeiro curso de tosa Que eu fiz com você também E Eu acho que eu tosava bem Já tosava bem Só que com o curso Eu tirei muitas dúvidas Consegui Métodos mais fáceis Com a visão melhor É Que nem o O pai aí fala Né? É Vai acabar melhorando Se errou Vai crescer o pelo de novo Se você tem o seu Pra você Tentar Treinar É Chique no mundo Chique no mundo Agora deixa eu fazer Outra pergunta pra você Que Acabei de ver Que é uma mensagem Eu sei Que o seu apelido Você tem o apelido Costela Costela Nós batizamos Você de Costela E agora Eu achei tão Tão fofinho Olhar no seu Instagram E tá lá Rabicó É, cara Isso aí Eu vou falar pra você, cara Isso aí É graças a meu irmão Filho da mãe Fala pra você, cara Pegou O Jorge pegou Explica aí pra nós Por que que o cara Chama você de Rabicó Cara, eu vou falar pra você É uma história grande História grande mesmo A gente Quando a gente era pequeno A gente A gente é criança raiz A gente assistia De tudo um pouco Na TV Cultura Minha mãe Com os DVDs No videocassete E aí, cara A gente brincando Que ele tem um cabelão grande Parecia aquela espiga de milho Lá, né Até esqueceu o nome agora O Biscote É, o Biscote Rapaz Esse homem Eu ia pra minha cara Eu deixei só o bigodinho Esse homem Eu ia pra minha cara Eu falo assim Eu sou o Biscote Mas que é o corpo Sentido do picaplão amarelo Rapicó Puta que pariu, cara Aí pegou O pior que ele foi falando Ele vai falando aqui Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Ninguém mais me chama O Felipe É o Rabicó É o Rabicó O meu pai Já esqueceu Parece o meu nome Não, é o Rabicó Ô, Rabicó Cara O pior é que pega, né, cara Tem uns apelidos Tem uns apelidos, cara Que pega Você sabe que Eu fui morar uma vez Lá no No Rio Grande do Sul Que eles me colocaram O apelido de Fundinho Poxa Fundinho Tinha um negrão Tinha um negrão Que morava lá Na instância Que eu fui ficar E ele era bem negrão mesmo Mas é Ele era Eu fazia farra Na instância E daí ele me apelidou De Fundinho E eu não esquento a cabeça Com nada Fundinho pra lá Fundinho pra cá Fundinho pra lá Aí um dia Eu falei Falei, viu Mas por que Fundinho, cara Aí ele falou assim Pra mim Bah É que tu parece Um fundinho De uma cassarola Queimada Falei Filha Eu vou falar Meu irmão ainda me deu Dois opções É Quando a gente era criança Minha mãe Minha mãe tentou Ser diferente Minha mãe não é muito bruta Minha mãe é mais Nutella Minha mãe colocava a gente Pra assistir Xuxa Aí tinha aquela Aquela elefanta lá Bila Bilu Eu não sou dessa época, né, cara? Rapaz Eu sei que Ou era elefanta Ou era um rabicó Foi um rabicó Ainda bem que Foi um rabicó Fica no bolinho Ô, Felipe Tem um pessoal Que deixou mensagem aqui E uma delas É o Doni O Donizete Nosso amigo lá De Franca Ele perguntou Como que você faz Pra deixar Aquele xadrez Que você Que você faz O xadrez Chique 10 Ele perguntou Se tem alguma técnica Se tem algum jeito Diferente Que você gosta de fazer Então É Eu procuro o que? Eu procuro Antes de mexer Em qualquer coisa Na crina Qualquer coisa Eu já procuro Fazer o xadrez Marcar Porque é onde a crina Um exemplo Tá já maior Se acontecer algum erro Eu tenho onde recorrer Eu tenho como recorrer E Antigamente Quando eu comecei a tosar Eu costumava fazer A marquinha do xadrez As duas No mesmo No mesmo local Dos dois lados Sabe? Só que com o tempo Eu percebi que aquilo Dependendo Se eu tirasse muito Ou dependendo Da crina do animal A crina ia ficando Meio falhada Então eu procurei Fazer o que? Eu ia pulando Sabe? Começava de um lado De um jeito Do outro lado De outra maneira Pra nunca ficar Aquele falhadinho No meio E Uma coisa que eu aprendi Com você No começo Quando eu via você Fazendo o xadrez Com o tesourão Eu não tinha muita prática Pra começar a pegar Confiança na minha mão E também no animal Lembra aquela tesourinha De orelha Que você Você me arrumou No primeiro curso Que eu comprei? Então Como eu senti ela Mais segura na mão Eu comecei com ela Eu comecei com ela Senti ela mais ali Aí Até o Vinícius Comentou aqui E o macarrão Ele fez um xadrez Pra gente lá Em Goiás Que ficou a coisa Mais linda do mundo E com a tesourinha Pequena Então Exatamente Eu comecei assim Pra pegar a confiança Porque No começo Eu não tinha muita confiança Na minha mão Com a tesoura pesada Então acabou Que depois que eu peguei Confiança Cara Depois do animal Se for um animal Muito manso Que eu conheço E tiver bem prinudo Eu faço até com a máquina Só com aquela Fininha do pente Só que aí Eu uso um animal Bem manso Que eu já conheço Um dia que eu Esteja tudo ok É então É que nem eu falo Às vezes também Eu Eu não tenho Assim Vou usar a máquina Vou usar a tesoura Eu não tenho muito isso É mais É mais a condição Que o bicho me dá Exatamente Se for um bicho Bem manso Que dá pra gente ver Que dá pra fazer Coisa boa Coisa diferente A gente vai fazer Se for um bicho Que é mais ligeiro Só que também Tem aquele negócio Né Felipe Você monta Cavalo desde pequeno Você sabe que Às vezes O que machuca a gente É o manso Porque a gente É complicado Complicado Mas você vai Pode falar Igual uma coisa Você falou sobre o xadrez Uma coisa que aqui em casa Eu faço muito Principalmente agora Nessa época de frio É A crina dos moares E a pelagem ali alta Como a gente não tosqueia Junta tudo ali Sobe né Fica grossa O que que eu costumo fazer É Eu costumo dar Aquela afinada lateral Chique Aí costumo fazer Aquela afinada lateral E eu percebi aqui em casa Dependendo da pelagem Como tá Eu vi você afinando Já na tesoura Sim E eu sempre fazia na máquina E tinha animal Que na máquina Parece que o pelo Não encaixava no corte Então às vezes Você perde um pouquinho Mais de tempo Mas você vê muito Na diferença Quando tá pronto Meu irmão mesmo Tinha uma mula trudilha Que até te mandei uma vez Que ficou muito baixo Muito frio Muito frio Muito frio Muito frio Muito frio A crina Enfim Depois que eu comecei A fazer igual você Afinar na tesoura Nossa É outra tosa Outra pegada Às vezes A gente olha assim Ah mas é uma tosa Como igual as outras Mas não é A pelagem O formato Tudo influencia Tudo Tudo tem uma soma É uma soma De pequenos detalhes Na verdade A tosa E usar Saber a hora De encaixar Esses detalhes É o que faz O segredo É o que faz O cara olhar E falar Puta que pariu Que serviço Que serviço Que serviço Bem feito Eu até Tem gente que fala Para mim Você é tonto Rapaz Você fica usando O portal do seu usador Para divulgar os caras E não sei o que Freire Meu Eu Eu fico muito feliz De ter você aqui Ter outras pessoas Que nem o Pedro Ter o Diogo Ter o Donizete E mostrar a página Que o nosso ideal Desde o princípio Foi esse Mostrar o pessoal E fazer eles Eles ter um Como é que tu fala Reconhecimento É Eu acho legal Da página Da página do portal Por quê? Como você falou Reconhecimento E darem mais valor Para o usador também Porque Mas adianta um animal Estar lindo Mas está mal Estar mal Estar mal Estar mal Estar mal Gente Uma coisa Influencia muita coisa Muita coisa Eu vou pegar Depois um teste Aqui Aqui meu pai É chato com isso De 20 20-20 Pelo menos a cavalada Que a gente passa Mas tem menos zero Ele está Para 20-20 dias Agora a burrada Eu deixo mais um tempo Para dar um corte melhor Depois eu vou fazer o teste Vou escolher um animal Do meu pai E deixar Preser bem Postar uma foto Do antes e depois Para o pessoal ver Às vezes é um animal lindo Que não está tosado Decai minha aparência É E é que nem É que nem eu falo Né Felipe O tosador Antigamente É Ele era o peão Ele era o Ele era o Tratador O tosador O cara que tosava Ele não tinha uma É Um diferencial Ele não era visto Né Como diferente E hoje Graças a paz Graças a tudo Que o Samuel começou A gente tem isso Né A gente tem um trabalho Valorizado E isso é muito bacana Olha Eu vou falar para você No começo Eu estou te falando Eu vi os outros fazerem Para mim Tosar era tosar Depois que eu realmente comecei E principalmente É uma coisa que o pessoal Tem que entender Tosar um cavalo Gente Falar que é fácil Fácil não é Tudo tem o seu segredo Mas Principalmente O tal do muar Porque o muar É uma coisa detalhada Mais detalhada Então assim São detalhes Igual o Álvaro falou E É um conjunto Que vai formar Uma coisa diferente Então Não vem me falar É só deixar reto Não É tudo É detalhe por detalhe Detalhe Sim É o pequeno detalhe Que dá o jogo Ô Felipe Deixa eu te perguntar Outra coisa aqui É que não apareceu O nome do rapaz Aqui agora Não tá Tem rapaz aqui Perguntando Pedindo né Pra você falar Um pouco É Conselho pro pessoal Que tá querendo Começar agora No mundo do burro E No 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 meio Dos tosadores Olha cara No meio do tosador Vou falar bem a verdade Pra você Você tem que pegar E Com calma Eu falo por mim Que é igual Eu te falei Eu tenho as minhas cobaias Se você tem o seu É mais fácil Você vai errar Você vai Mas você errou Uma coisa sua Então você vai aprendendo Com o tempo É Eu quando eu comecei Eu tinha muito medo Por quê? É dos outros né cara Então assim Quem a gente não quer pro nosso A gente não quer pro próximo Acontece Errar Acontece Mas sempre Com bastante calma Principalmente Quando você tá nervoso O animal não te ajuda Mantenha super calmo Respira Igual Quando tem animal aqui em casa Cara Todo mês eu toso Todo mês me dá trabalho Não para Repara E fica soprando Balançando O pai vai ali E digo Ó Não Vamos ali Vamos tomar água Deixa ele acalmar aí Principalmente É Mosca no calor Gente Incomoda muito o animal Te atrapalha muito Uma citronelazinha Aqui em casa Citronela já não faz efeito O que que a gente faz? Um pouquinho de óleo diesel Também ajuda Sabe? Só pra dar uma amenizada Isso aí ajuda muito E equipamento Pra você ter uma boa tosa Uma tesoura bem boa Entendeu? Principalmente no meio do moar E se você conseguir Ter uma maquininha Puta cara Se a maquininha Você tiver uma manutenção legal A limpeza legal Você tem maquinário Aí pro resto da vida É que nem o Eu falei hoje A gente ainda Pra um Um rapaz Que me mandou a mensagem Que quer um investimento Pra começar Eu acho que Pra começar Não precisa mais Do que uma tesoura Um par de tesoura Muito boa É E aquela máquina Da Osser Que a gente usa É Assim Que é a que tá mais barato Você tem duas lâminas Pra você usar É ali que você vai basear Pra você começar A ser um tosador E daí você vai 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 pôr no jogo Também A manutenção Delas E tem tudo isso Pra você Igual das lâminas Uma coisa O patrãozinho Chegou aqui Falou que você é um rapazinho De futuro É um menino Que vai longe O problema É que pra comer Que nem eu sei Nem 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 lima nova Da Petrobras Come que nem eu sei Não come mesmo Quem foi? Samuel Rapaz Rapaz Fui na casa desse homem Buscar um arreio Pensei que ele ia me servir Uma janta O homem Quando eu Falei Meu amigo Pra você Chamar-se embora Rapaz Não acredito nisso E o pior de tudo Que ele ainda De preservada Com meu irmão Que a gente tirou A foto lá O homem ainda Rapaz Começou Do nada Quando eu falei De comer Mandou embora Eu Esquei meio por lá No plano Sem nada Fala que torceu Não vai embora Que eu vou tomar banho Ele é demais Passa aqui Deixa um abraço Pessoal que tá chegando aqui O Carlinho O Biel Tem bastante gente Chegando aí Uma boa noite pra vocês Ô Felipe E assim Qual que é o O trem mais inusitado Que já aconteceu aí Num dia de serviço Como assim? Como você diz o que? Na tosa? É Tosando o bicho O que aconteceu O mais inusitado Que você falou Eu não tô acreditando Que tá acontecendo Um negócio desse Cara Logo quando eu comecei A tosar Eu peguei uma pedreira Uma mula Que a crina dela Faz aquela Nossa senhora E o pior de tudo Eu tinha acabado De começar a tosar Minha Cara Eu juro pra você Eu acho que De todos os erros Que eu tive No meio da tosa Acho que foi o maior E o que eu sempre vou lembrar Porque Eu tentava Tanto acertar Que uma coisa Que você mesmo fala Às vezes Quanto mais você mexe Mais fede Cara Deixa assim Entendeu? E depois que eu caguei Que eu Mas beleza Eu tosei Cara A mula Do cliente nosso Álvaro Caramba A bainha Rapaz O negócio Soprando No pé de pau E eu tentando Ajeitar E soprando E eu tentando Deixar bem baixinha Pra consertar E nada Teve uma hora Que eu dei uma tesourada Me puxando pra baixo Aí eu vou olhar Pro meu pai Meu pai vai pra mim E agora? Ele falou E agora nada Aconteceu E aí? A filha da mula Já não ajudou Como que falava pro homem? Nossa Conversar com o senhor A filha da mula Não ficou muito legal Tive dificuldade Ela também não ajuda Ficou horrível Não tem nem Falar igual você Não tem nem como Cobrar isso O que eu posso fazer É o seguinte Se o senhor permitir Eu vou passar a máquina No zero nela E vou deixar Cadeira É 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 Não passou nada Sabe aquelas mulas Bem ruins de crina Pra crescer O crescimento Bem rápido É dureza É a minha Ou é a dele Acho que caiu aí A conexão Quando Vorto Vorto As bênçãos dentro de casa Não sabe parar de usar um pouquinho Pra gente Ei Você sabe o que eu acho Que foi mais inusitado Na sua vida de tosador Aquele dia do molequinho Lá no curso Do No Samuel Eu nunca vou me esquecer Galera Eu vou falar pra você Peguei o alvoro Fazer o outro Aí não ficou igual Não ficou igual Só que lembrando Que você mesmo falou Muito difícil Deixar os dois lados iguais É muito difícil E ainda mais um cara Que fez O outro vai pegar E tentar Então eu imagino isso ainda Rapaz Eu me lembro Deixe o tamanho Chegou Foi lá Ajeitou Fiz uma cagadinha Lá Abriu um pouquinho mais Aí O outro foi lá Roubou Aí Deu tempo Pra fazer bosta Igual você Puta que pariu Rapaz Olha Eu ri Toda vez Que eu vejo Uma foto Daquele curso Cara Eu sento Pra dar risada Que moleque É isso Acudido Eu não Vou lá fazer Cagada Que nem esse cara Aí Rapaz Eu só gosto De lembrar Na hora do almoço Porque até aí Não Na hora do almoço Eu esqueci O cara Fartou comer Dentro do disco De arado Que nem o Samuel Falou aqui Agora Falou Eu não chamei ele Pra comer Porque senão Ele ia comer A minha casa Rapaz Mas não é fácil É doido Aquele dia Eu vou falar Pra você O Samuel Acho que ele olhava Pra mim E falava Meu Deus Pra que eu fui convidar Um cara desse Pro curso Não Ele fez Que nem eu No curso Daqui de casa Falei Puta Prejuízo Viu No primeiro curso Que eu fui Tanto no segundo Eu fiz Sem dar risada É E isso aí Tá mais do que Ótimo Tá mais do que Bom Só por essa Aí já tá bom E dê uns Cartilha Também Tá ótimo Rapaz Direto Tô fazendo Um rolinho Com o Samuel Direto Aí Tomando fumo Rapaz Vou falar Pro seu Homem Tá difícil Ó Faz ó Já tenho Um Dois Eu acho que Eu já apanhei Um seis Arrei do homem Ô louco Seis arrei Pagando pra cliente Traia Mas o homem Não tira um real não Não dá um desconto Dá outro Você sabe Qual que é O miota ali? Ele pode Até ser Meio careirinho Mas a qualidade Dos trens dele Não é fácil Verdade A qualidade dele Eu mesmo aqui Tem uns cutucos Que eu tô usando Pro serviço Aqui dos Moar Excelente Cara Excelente Uma coisa Que é confortável Tanto pra você Quanto pro seu animal O bicho Tá bom pra você Muito bom A coisa dele Até Tinha poçada Uma semana atrás Os arreios Se alguém tiver Preciso de cutucos Ou outro tipo De arreio Só chama lá No direct Aqui Ou no portal Moar Lá Com a qualidade Ali Ali é o Também tá tendo Hã? Os canários Também tá tendo Pra breganha Olha aí Faz tempo Que nós não faz Um Acho que nós Tem que marrar Num Nunca tira De um trem Desse Ô Vamos Vamos trocar Um canário Desse Numa máquina Acho que é melhor Não né A mulher me bate Rapaz Rapaz Já tem Já tem uns Trem aqui Que já tá Já tá me deixando Com problema Aqui em casa Que não dá paz Imagina Por um canário Desse Ah O meu pai gosta Meu pai tem bastante Viu É A gente falou De máquina Você separou Alguma coisa aí Das suas ferramentas Pra mostrar pra nós Que você gosta mais De usar Ó Tem até Alguns aqui Que eu mandei Amular Tô até dentro Do saquinho Eu vou mostrar Primeiro A máquina Beleza? Beleza Vou mostrar A máquina Pra vocês Ó Eu gosto De usar Essa daqui Aquela Que a gente Tava falando Assim E você conseguiu Arrumar Filipe? Rapaz Não fala disso Não Eu acho que Meu pai tá assistindo Tá bom Tá bom Né E o bom Dessa máquina Gente É aquilo Que o Alvo Falou Ela troca A lâmina Igual aqui Ó Tem aqui Na minha mão Aqui a lâmina É 50 Eu uso ela Pra fazer orelha Né Gente Olha que facilidade Encaixou aqui Coloca na velocidade Que você quer E começa a trabalhar Esse eu uso Pra Eu uso Bastante pra orelha Só orelha Na verdade E aí Eu gosto de usar Aqui no topete Sabe Na crina Deixa o careca ali Eu tenho também O 10 Gosto de usar o 10 O 10 Eu também gosto de usar O corpo Pra fazer a frente Ou o corpo inteiro E esse aqui Eu conheci no primeiro curso Com você O Pint 15 Eu não O que é esse Tá com o Álvaro No primeiro curso Ele é um pouquinho Mais baixo Que o Que o 10 Ele é muito bom Pra fazer a frente É É sensacional Pra fazer a frente Ele é Fora do normal Aí Você que quer fazer O seu animal O corpo inteiro Eu né Eu particularmente Nas canelas Eu gosto de usar A maquinha pequena E aí Eu faço o que Com o Pint 10 E aí Gente Eu também tenho o que Eu tenho aquela Máquina grande Aquela máquina grande Aqui também E eu vou falar Pra você A minha faz um tempo Que ela não trabalha Eu tenho essa Essa gigantona aqui Tudo 220 Felipe Hã? As duas 220 Não As duas São 110 Álvaro Tá pequena Tá dando Uma cortadinha Agora Peraí Que tá falhando Isso aí A internet Felipe Agora Acho que voltou Ainda não A minha Eu acho que Tá tranquila Aqui agora Alba Tá me falhando Isso aí A internet Se você quiser Sair aí Eu vou É E aí Aí O Felipe deu uma saídinha aí galera Já que ele volta Pra tentar Restabelecer a conexão aí É Teve um rapazinho que Mandou uma mensagem aqui Enquanto o Felipe não volta Eu vou tentar responder Ele perguntou alguma coisa Sobre o jeito de cortar Fazer o desbaste Dos rabos Já me pediram Eu vou preparar pra vocês Logo logo vai tá aí Pra fazer a A O vídeo né Da Do rabo Logo logo eu vou fazer e vou deixar aí pra vocês E aí Felipe Voltamos Aí sim Aí sim Bem nós tava falando Das máquinas Então Tava falando A vontade delas Essa grandona aqui Eu gosto de usar ela assim Nas partes melhores pra trabalhar no corpo As costas Barriga As partes mais apertadas Onde tem muito osso Muita curvinha galera Máquina pequena Porque essa máquina Ela é uma máquina pesada Então dependendo Você Bater ali Na canela do animal Com o rico Ela trabalhando Dá aquele choquezinho Ali A costinha Então incomoda bastante O animal E dificulta E outra Tem lugar Que se passar essa máquina Ela até corta o bicho Então É Isso também E as vezes a turma me pergunta Muito Felipe É Se é preciso ter essa máquina grande E você falou uma coisa aí Que é que nem eu aqui Eu uso minha máquina grande Duas ou três vezes no ano É muito difícil usar ela Só se eu for num lugar Fazer uns bichos Se for muito bicho Pra fazer a frente Eu tiver com muita pressa Então eu ligo ela Desenho a frente E termino o resto da cabeça Na maquininha pequena É Então Essa minha aqui Eu vou falar pra você Cara Tem em janeiro Que ela não trabalha Porque é exatamente O que você falou É se tiver muita pressa Ou muito animal Ou então Assim As vezes não tem muito animal Mas eu tenho dois animais Três animais Que estão fazendo o corpo inteiro Então E o bom assim Se você tiver um pouco Com pressa Principalmente no animal O corpo todo O que que ajuda A máquina pequena Ela esquenta Né Ela esquenta Você trabalhando com ela Fazendo o mais pesado Com essa daqui Quando você trabalhar Com a sua pequena Você vai forçar ela menos Ela esquenta menos Né E você ganha um pouco mais de tempo As vezes a pequena esquenta Você tem que parar Deixar ela esfriar Então assim Isso mesmo Tempo E aí Felipe Você já tentou fazer Algum bicho inteiro Com essa máquina Com a A5 Já Já fiz E você viu Muita diferença Quando você faz Com a pequena E quando você faz Com a grande Cara Eu vou falar pra você Muita Muita Assim Muita sim Né Ontem mesmo Ontem mesmo Eu não Eu não Mas um amigo nosso aqui Da época aqui do meu tio Trouxe um cavalo de pismo Pra fazer aqui em casa É E cavalo de pismo É geralmente enorme Né Enorme É Cara Eles fazem A cavalada Só na pequenininha Só na pequenininha Então assim A diferença é o que A diferença é que Você ganha num lugar E perde no outro A grandona Nos lugares Onde ela corre solta Ela vai embora Você ganha mais tempo Só que Se você já não consegue Fazer tão bem feito Ou você faz Mas você acaba Prejudicando o animal Cortando Beliscando Nas canelas Com a máquina grande Né É Máquina pequena É exatamente o contrário Onde ela pode correr melhor Ela vai cortar menos Né E nas canelas Onde você precisa De mais cuidado Mais detalhes Ela trabalha melhor É que nem eu falo É Com a máquina grande Você consegue Desenvolver O serviço E poupar Cerca de Eu acho que Até duas horas De serviço Você poupa Com a máquina grande É Porque você vai Ligar ela ali E o pau vai quebrar A máquina pequena Eu não gosto De fazer Com a máquina pequena Além de ser Mais demorado Gastar mais A máquina Ela acaba Consumindo mais O Ela esquenta Ela É horrível E Também Fica mais Caminho de rato Também Fica muito mais Caminho de rato E mesmo você Tentando Galera Às vezes Você vê a marca Ali do caminho de rato Você pode Passar Às vezes Mudar a posição Não sai De jeito nenhum Pariu Mas O cara Olha Que ele deixou Mas não é Gente Às vezes Não é Que a gente Não viu Não é Que a gente Deixou A gente Viu Só que Você passa Não sai Não sai Olha Eu vou falar Para você Você me lascou Meu pai Está lá Assistindo Ele já Está falando Na máquina Quero ver Quando você Vai levar Para arrumar Isso aí Mas está fácil A Simone Está assistindo Aqui Já marquei Está tudo Marcado Relaxa Então está chique Então está chique Encosta lá Toma um café Bem sossegado É assim Aqui em casa Aqui em casa Eu acho que você Também tem isso Aqui em casa Meu pai Sempre Sempre falou assim Quem tem um Não tem nenhum É Porque igual aqui Eu tenho essa pequena Na verdade Gente Ela está funcionando Ela está cortando Normalmente Só que ela está Com um barulhinho estranho Na hora do cortar Eu acho Eu vi até um rapaz Falando Acho que é a lingueta Tem que trocar já Porque eu já tenho Ela há bastante tempo Nunca foi Para manutenção Assim Para uma loja Alguma coisa Eu sempre Mesmo limpei Eu sempre fiz tudo Então assim É Igual ela Agora está começando A ficar ruim Ela ficou ruim A gente Perde Por quê? A gente tem uma reserva Porque é muito animal Não é só Os nossos Do nosso É animal de cliente Em geral São 30 animais Então Se você pega Então se você pega Só o seu Particular Você faz a tesoura Ali Você perde um tempinho Agora 30 animais É muita coisa É muita coisa Tem tropa Para tosar É sempre bom É sempre bom Ter a máquina Reserva Esse é um conselho Que eu dou É muito bicho Né Felipe E outras vezes Você vai num lugar Que tem bastante Que nem No curso mesmo É bacana Porque está ali O Anderson Ou no Samuel Mesmo Tem mais máquina E a gente Acaba usando Um pouco De cada um Então Você acaba Não gastando Muito uma máquina Só É Eu lembro Que eu levei A minha também Isso aí Ajuda muito É Ajuda Igual agora Que a gente falou Aí dos pentes Das máquinas Uma coisa Que eu Foi a primeira Foi a primeira De todas É Que eu comecei A tosar Essa daqui É uma relíquia Essa daqui Era do Do meu avô O pai do meu pai Eu vou falar Para vocês Ela é pesada Ela é assim É uma tesoura Muito boa de corte O corte dela Está excelente Só que para trabalhar É uma tesoura Muito pesada Sabe Essa daqui Vou falar para você Mas essa daqui Foi minha professora Eu comecei com ela Que marca que é Essa tesoura Felipe Rapaz Jacaré com cobra d'água Jacaré com cobra d'água Ah Então é boa Por isso que está Cortando até hoje Jacaré com cobra d'água Porque eu vou falar Para você Não dá para ver Nada dela Então diga Caramba Que da hora Vou falar para você Meu pai Meu pai fala para mim Que essa tesoura É mais velha que ele Ele acabou de fazer 49 anos Rapaz Agora o seu pai Vai bater Não sei Para que você Foi falar A idade do velho Está bom Ele vai ficar feliz Já está na hora De ele tomar A vacina Do covid Já está chegando A idade E tem mais tesoura aí Tenho Então Eu comecei Com essa Com a brutona Aqui E No primeiro curso Eu adquiri Essa daqui Capinha dela Aqui Mandei fazer A capinha Pensei que você Tinha tomado Até a capinha Do Samuel Puta cara Nenhuma capinha Ele me deu Você acredita? O homem é ruim Rapaz Mas está bom É o importante Essa daqui É 12 12 polegadas A outra também Só que para você ver Aquela A tesoura antiga É a mesma polegada Mas meu Ela é muito mais pesada É mais difícil De manusear Principalmente Um conselho Que eu dou Para quem está Começando a usar Agora Procura trabalhar Com a tesoura Um pouco menor Que a 12 A 10 Por que? Principalmente Quando a crina Não é Um exemplo Eu no começo Eu não tinha Muita firmeza na mão Então eu ia cortando O bico ia sempre Abaixando Então eu ia ficar Naquele degrauzinho Eu ia tendo que Não E é um negócio Que mata Você está vindo aqui E faz o degrau Aí você vai tentar Ir arrumar ele Você faz outro degrau Quando você vê Parece a escada Do Muro das Lamentações Então Então Mas essa tesoura aqui Cara O corte dela Essa tesoura É do primeiro curso Eu nunca mandei Amular Eu nunca fiz Nada mais do que Aqui ela Perdeu aquele brilho Todo Mas assim Usei Limpei Não deixo Ficar tomando Chuva Molhando Nada disso É igual a gente falou É um material Cara Que se você zelar Nunca vai te deixar Na mão Tem a vida inteira Entendeu Igual aqui A tesoura que era Do meu avô A tesoura que era Do meu avô Mas velha que o meu pai Então assim Por que O velho zelava Meu pai zelou E está aqui até hoje Entendeu Não estou usando ela Mas está aqui Está guardada Está junto com as outras Está guardada Se eu precisar Ela vai estar aqui E aí agora Recentemente Eu vou falar para você Tem um mês Eu acho Nem um mês Eu adquiri lá Com o Samuel Ele me deu outra facada Essa tesoura é boa Então Aí que eu vi a diferença Para você ver A outra Eu já Já achava mais leve Essa daqui então Galera Principalmente É uma pena Essa daqui Eu gosto de usar Bastante animal Que tenha crina Um pouco mais Curta Um pouco menos De espaço Você consegue Vamos falar Que você consegue desenhar A crina melhor Eu pelo menos Eu sinto isso Sabe Você consegue Ver lá na frente Você deu um corte aqui Mas você já está desenhando É Ela dá uma visão Isso Porque a grandona Você praticamente Se for uma crina Que tem crina aí De animal Que é pequenininho Curtinho Duas tesouradas da grande E já cortou tudo Depois você só tem Que vir acertando É Entendeu E principalmente Aqui em casa O pessoal gosta Do pegar a mão Bem grande ali Entendeu Então a crina É uma coisa Curta Então na outra Ali é duas tesouradas Meu Não Já está desenhada Agora eu tenho Que acertar Essa aqui não Eu consigo Trabalhar melhor E aí Uma mula Outra Que é maior Aqui o que eu faço Eu faço Com a outra Eu venho Faço o desenho Com a outra E depois eu venho Aqui com a Tesoura 10 Eu venho Modelando ela Apertando ela E uma coisa Que eu vi Você já me falou Sobre isso Meu pai pega No meu pé Direto Direto Muito Gente Na hora de tosar A gente escova Faz tudo Bonitinho Mas cara Parece que tem animal Que não adianta Depois que você tosa Ou você solta Ou sai Para um tempo Sai daquilo Tem um monte de Piquinha Você fala Pô mas eu cortei Eu passei o pente Mas cara Acontece Vai ficar Vai ficar Para você diminuir Só o máximo O que eu aconselho Assim Que eu já vi você fazendo No curso Gente Um pentezinho fino Um pentezinho fino Perde um tempinho ali Passa dos dois lados Para frente Para trás Eu faço de todos os ângulos Dá aquela batida Com a mão Rapaz Vou falar para você A mula aqui de casa Se tivesse piolho Eu tinha tirado tudo Cada dia que eu toso Porque eu passei Mas sempre assim Fica uma pontinha ou outra Não adianta Fica Fica Daí Felipe É outra coisa Que eu falo A vista cansa E você não consegue Mais enxergar Às vezes Se você ficar Insistindo Naquela Na mesma crina Porque às vezes O que que acontece É A vista já está cansada De focar naquele momento E você também já está De saco cheio Né Pô meu Estou aqui Uma hora e meia Uma hora Tentando fazer isso Eu não consigo Então assim É Dependendo De como tiver seu dia Também Que às vezes O cara não está Num momento bom Num dia legal Acontece Como o bicho Também não pode Estar Tosou Viu que está Mais ou menos Está muito sem paciência O animal não está ajudando Cara Pega Solta Pega amanhã Passa uma escova Faz com mais calma Passa aquela citronela Entendeu Você tem que se ajudar Também É O animal Você tem que se ajudar O Felipe E você não está Falando de tesouro aí Para você O que você acha Que tem que ser O ápice da tesoura Mesmo Como assim O pessoal Sempre me perguntar Você vai pelo tamanho Você vai pelo material Você vai pela Pela cor Você vai por isso Você vai por aquilo Para você O que tem que ser O ápice Da tesoura perfeita Cara O conforto O conforto O que? O conforto na mão da tesoura O conforto ali Também É Porque assim Não adianta você ter Uma puta De uma tesoura Uma que corta Qualquer coisa Até aço E ela não Te encaixa bem na mão Você não se sente Confortável Entendeu Assim A maioria hoje De uma tesoura Vamos falar a verdade Hoje em dia Tem muita coisa boa Muita qualidade Então assim Qualidade tem ainda Mas você tem que procurar Algo que seja bom Para você É Porque as vezes O que é bom Para você Não é bom Para mim E vice-versa É bem Então assim É igual eu estou falando As minhas três tesouras São excelentes Cortam muito bem Só que o que eu procuro? Facilitar para mim O meu apoio É tudo Em geral Eu tenho que procurar O melhor para mim A tesoura tem que Tem que encaixar bem É que nem eu falo Para mim O principal mesmo Para mim O principal É o peso O peso Influencia demais Para mim Peso para mim Que eu digo assim Eu digo Com conforto Sabe Porque como a gente falou Dependendo se for muito pesada Cara O animal mexer Ou alguma coisa Tesoura 10 Aí você faz aquele degrau Aí vira aquele bosteiro E aí fedeu Nossa É É bicho É o que Felipe? A mula do seu Paulo Que o diga Negócio da tesoura pesada Foi com essa bichona Que cara do meu avô Aqui ó É bicha bruta Saudade dos velhão Saudade É Mas viu E aí na sua região Felipe Uma pergunta que Bastante O pessoal tem me perguntado Muito É É claro que você aí Eu acho que você trabalha Mais em casa Do que na rua É Cliente É cliente É uma clientela Mais É Aí Fixa né De dentro de casa Não precisa sair muito Pra 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 tá Atendendo o cliente Mas você acha Como é que é a valorização Aí na Na região sua Tem uma procura É O pessoal Paga o que você pede Rateia muito Como é que é? Então É Aí que tá Cara A valorização Aqui É quase zero Quase zero Assim Pro pessoal de fora Aqui dentro O pessoal valoriza Porque eles veem Força A gente tenta fazer o melhor Nossa Cara Eu toso as mudas desse homem Com o maior Eu toso todos com o maior gosto do mundo Mas as dele ele reconhece Ele vê que o negócio tá bem feito Que eu Sabe Eu toso Pra mim Pro meu uso E é pro meu uso Porque De segunda A sexta Quem tá montado nas costas dela Trabalhando elas Aí morro Subindo Morro Descendo O condomínio É eu Então É Aqui Fora muito Em valor Muito É Só que meu pai me ensinou uma coisa É Uma vez É Ele ia pintar umas grades aqui de casa Ele deu dinheiro pra gente comprar uma lata de tinta Meu irmão pegou e falou Mas puta que pariu 150 reais Uma lata de tinta Simples Você sabe fazer tinta? Você sabe fazer tinta? Não Você não sabe Então quando a gente não sabe Cara A gente tem que pagar Entendeu Tem que pagar Então assim Depois desse dia Eu levei pra vida Ó cara O valor é esse O que eu posso fazer De vez em quando Álvaro Se é um cara assim Que eu sei Que não tem as melhores condições do mundo Ou é um cara que tem muita tropa Eu tiro um pouquinho Eu tiro um pouquinho Porque aí eu ajudo ele Ele me ajuda Isso Isso Mas tem muita gente aqui Que não valoriza Entendeu Pô Mas é só lá É só ir lá Passar a máquina Então assim Pra algumas pessoas É como se fosse Só ir lá E fazer Não entende Não pense Igual a gente Que tem detalhes Que pode fazer Toda a diferença E aqui em casa Pra mim Tosar animal de fora Cara É muito difícil Eu faço mais dentro de casa E assim De vez em quando Eu pego pra tosquear Corpo inteiro Buscar a linha ali Da hípica Mas tosar a orelha E crina Aí pra fora É muito difícil Muito mesmo Ô Felipe E eu não devia Perguntar isso Mas vou perguntar Qual que é o valor Do seu serviço Aí na sua região Então Aqui em casa Aqui na região Eu cobro o seguinte Aqui dentro de casa Eu cobro 50 reais Orelha Crina E aí Preferência Eu sei o que você faz Mas aí vai do gosto Do cliente Tem cliente que pede Tem cliente que pede Pra me limpar O bigode Em volta dos olhos A ganacha Enfim Eu cobro 50 reais Bom Bom Eu acho um absurdo Pô Mas 50 reais O corte de cabelo Que o cara faz Não sei o que Disfarçado É 20, 30 reais Mas cara Eu vou fazer o que? Só que o pessoal Tem que entender aquilo O corte de cabelo A gente sabe Do que está se passando A gente fica aqui paradinho O animal não Entendeu? Você não quer Você vai pagar Você quer saber De estar pronto E estar do seu agrado Não é? Isso Assim Se eu pegar e errar Falar Ó grande Sua rula não ficou quieta Eu caguei tudo Você não vai querer saber Você vai querer pronto E bem feito Não e outra O cara vai xingar o seu Pro resto da vida E vai xingar pra todo mundo Pra falar Que você não presta Vou levar a rula ali Pra todo mundo Com o Felipe Ô cara Leva não Cagou com a canina da minha É complicado É complicadíssimo Mas tá Nós estamos acabando aqui Felipe E deixa Deixa uma mensagem Pro pessoal Que está Começando Ó galera Eu vou falar pra vocês É O ramo da tosa Não é fácil Não é muito valorizado Né Mas Você tem o prazer Dosar Embelezar o seu animal Ou dos outros Né Faça cara Faça E é o que eu falei Sempre com paciência Procura facilitar pra você Com o animal Então assim Tem que praticar Errar É se mexer Com o peixe na cabeça Se errar acontece Eu mesmo Eu não menti Eu não tolero Muitos erros meus Eu não gosto Só que Infelizmente acontece Meu pai mesmo De vez em quando Pô Eu errei Ô cara Fica calmo Vai crescer Mas Acontece A gente tem que colocar isso na cabeça A gente tem que fazer o máximo Pra não acontecer Mas Tudo acontece Né Tudo é possível Então assim É o que o Paulo falou Você tendo uma maquininha boa Com um par de tesoura vão Com uma paciência E vontade De aprender Cara Tá no caminho certo Eu acho Felipe Que é Que nem eu falo Essa parte de maquinário A pessoa quiser fazer um investimento Pra começar Ela consegue começar muito bem Consegue Consegue começar muito bem O que é primordial Sempre É essa É assim Esse entendimento Que você vai poder errar Você vai ter que aprender A escutar a crítica E sempre A crítica Não vai vir Não vai vir Construtiva A maioria das vezes Ela não vem construtiva Você vai ter que Aprender a olhar Essa crítica E Se for necessário Mudar Se não for necessário Porque eu acho que Quando a gente começa A escutar muito O que as pessoas falam A gente perde o foco E acaba não desenvolvendo O que a gente tá ali Pra fazer Porque a pessoa chega Não, mas eu fazia assim Não, mas eu fazia assim Não, mas eu fazia assim Pra você Às vezes O que é prático Pra você Não é pra mim Isso E uma coisa Que eu já tinha pensado Vindo pra cá Pra fazer Pra começar a live Com você A gente tem que saber O que é Críticas Construtivas Teve uma vez Que o Álvaro Pegou e falou assim Virou a parra do grupo Eu pensei assim Puta Que filho da mãe Eu mandei pra ele Falar que tá bom Eu mandei o grupo Ele me falar isso Só que é o que ele tá falando A gente tem que saber ouvir E também tem que ver Como a gente vai entender E realmente Gente Dá pra melhorar Tudo A gente não pode Estar com isso Se a gente pode melhorar A gente tá até atrás De melhorar Isso É Meu pai mesmo É igual eu te falei É um cara muito crítico É um cara chato Então assim Hoje Tá com ele Eu agradeço Eu 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 toso eu Pra mim Eu toso muito bem Eu Hoje eu sou crítico Igual ele Pra você cara Se você souber ouvir Quem quer te ajudar Quem tem aquele Aquela visão de não vou Dar um conselho construtivo Cara Se você tiver essa pessoa Pra te encaminhar Fica mais fácil Também É assim né Felipe Eu acho que o problema Da tosa Ela ficou muito Pra trás Porque Ninguém Ninguém pensou Em passar isso Pra frente Quem aprendeu É porque tinha Uma visão muito boa E tem até hoje Uma visão muito boa É É um bom gosto E quando você Você faz isso Por amor mesmo Você gosta Do que você tá fazendo Puta merda É fenomenal Fenomenal Falar pra você cara Quando eu pego um animal Principalmente no xadrez Eu passo e fico Aquele xadrez Puta que pariu Dá uma felicidade É o dia inteiro Comitando É tipo no piquete Toda hora A gente tá subindo Pra passar Pra um burro Pra um chá Você tá olhando né Tô passando na frente Da rua Caramba Não e aí é legal Que como tem Bastante gente Tem bastante cliente Passa e fala Puta Felipe Ali você acertou Hein cara Isso aí é coisa de louco Ah igual eu falei pra você Eu tenho um cliente nosso Que diz que eu te vaneiro O homem tem quatro mula Aqui que eu vou falar pra você As quatro mula dele Eu consigo tuas as xadrez É E esse homem Não tem Ele não tem um coração Eu acho que ele tem uns quatro Vou falar pra você Quando eu vou tosar as quatro dele Ou é as quatro xadrez Ou é as quatro Tudo pretinha É tudo igual Eu gosto de fazer pra ver Eu gosto de ver ele na dúvida Qual ficou melhor Isso é bom demais Isso aí não tem preço que paga A gente se sente Ah é Eu pelo menos Eu sinto que meu trabalho Tá sendo reconhecido Sabe Que eu também tô conseguindo Fazer um bom trabalho Isso é bacana demais Isso é bacana demais Isso é bacana demais Felipe Nós vamos fechar aqui Porque já tá dando nossa hora Falta cinco minutos Pra dar nossa hora É O rapaz aqui perguntou Adelino Matos Que tipo de tos Vocês fazem Rabo de Muares Quando está muito grande Gente Mais pra frente Acho que Até o final de semana Eu vou fazer um vídeo Pra postar aqui pra vocês Eu costumo usar o canivete Ou a faca Eu não sei o que Que o Felipe usa lá Olha É Rabocrina De animal que tá muito grande Eu costumo pegar o canivete Igual o Álvaro Não sei você Mas eu venho o que Eu nunca corto ela assim Eu sempre venho desfiando Isso Pra parecer o mais Como possível Isso mesmo Tem uma ferramentinha Ô Felipe Que eu preciso Trocar um nero Com a Cláudia Que ela que entende Esses parangulé O nome dessas ferramentinhas Uma ferramentinha De pet shop Que ela é tipo Um pente Aí ela tem tipo Tipo umas faquinhas Você vem fazendo assim Cara Eu vi aquilo lá Uma vez Uma Na pet shop De um colega meu Eu fiz de tudo Pra ele dar aquele trem Pra mim Porque eu acho Que vai dar certo Pra usar isso aí Num bicho Mas ele não me deu Também não me falou O nome daquele trem Eu também não procurei mais Agora esses dias Esses dias eu lembrei Falei Eu vou caçar esse trem Pra me comprar Eu tenho o nome aqui Eu vou pegar E vou mandar pra você aí É Tem até a imagem Que você quiser depois Tá aí É Porque eu fui mexendo Um cavalo De um cliente aqui Ele queria E tal Meu pai falou E não é caro É uma coisa Que você quase Não vai usar Mas Sempre vai estar ali Se você manter ali Conservadinho Sim É Eu tenho aqui Eu tenho até o print aqui Depois eu te mando aí Chique Chique Manda sim Mas então Vamos nos pedir aqui Felipe Valeu Eu que agradeço Desculpa alguma coisa Desculpa se eu falei Alguma besteira Valeu aí gente Por acompanhar aí A live aí Tá bom E se tiverem alguma dúvida aí Alguma pergunta pra fazer pra mim Pode mandar no meu direct aí Que eu respondo Beleza Aí sim Esse daí é dos nossos Felipe Brigadão Eu quero saber Quanto você vai cobrar Pra mim não divulgar Aqueles áudios Que você mandou pra mim No whatsapp Ô Olha Tem comentários Tem comentários Não Esquenta a cabeça Não Tá 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 Chique Vou mandar pra dona Jéssica Não Deixa Deixa Não tem nada não Deixa Deixa Não Fica sossegado Não esquenta a cabeça não Olha Vai pra lá Viu Fica sossegado Depois eu vou fazer uma visita pra você aí Você toma um tereré? Ô seu Tom Cara Dá uma licencinha aqui Vou até mostrar pra você Dá licença aqui Onde que vira esse trem aqui? Também gostar de um tereré Minha gente Tá tendo Caiu Aí sim Ó Tá tendo Tem guampa Tem copo Aí ó Aí sim Ah Ajudiação Caiu a conexão Do Felipe de novo Deixa eu ver se ele volta aqui Pra ele mostrar direito Esses trem aí Pra gente ver Felipe Mostra de novo aí devagarzinho Que cabo Caiu A conexão Rapaz Tá tendo um teras legal ali Tem bastante coisa Ó Alvaro Depois que você puder É Depois se você quiser Eu vou te mandar aí O arroba Meu irmão tem a lojinha Virtual aí Do tereré aí E tá tendo Cara Tá mexendo com coisa boa Trots Black Bastante variedade Felipe Manda pra cá Que a gente Tem o maior capricho De postar aqui E ajudar Turma aí Aqui não tem essas coisas não É só mandar Que a gente tem o maior capricho De postar aí E ajudar A compartilhar Ó Ó a garrafa do homem Ó Juro pra você Eu nunca vi um trem desse A garrafa do homem ó Tem caixinha em cima Ó É um negócio aqui No sensor Ó Ó No sensor O homem é enjoado Com o negócio de tereré No sensor Cara Ô louco hein É diferente É caixa embutida Aqui ó Rapaz É elétrica Não é Toda a pressura dele Isso aí deve fazer Mais barulho Do que galinha Que bota dois ovos Uma carcada só Tem tarde Tarde de sexta-feira Aqui Isso aqui tá gritando Mais que Galinha de Angola Quando toma Mas bacana Filipe Bacana mesmo Ó Até Até esqueci de mostrar Aqui ó Aí ó Comanche tereré Chique Chique Enviamos pra todo canto Do mundo aí A outra hein Tá aqui ó O índio velho Deu certo Comanche É isso aí Depois eu vou levar Uma amostra pra você aí Que você dá uma degustada Opa É pra vir mesmo Você só fala Que vai vir aqui Não Mas é que eu tenho que Um dia que eu já tenho almoçado É né Porque eu não vou assar Costela pra você de novo não Mas nem louco Não Mas nós temos que marcar Beleza A gente Vamos marcar aí Vamos fazer uma clínica de tosa Ano que vem Se Deus quiser Vamos ver se a gente vai pegar Uma semana aí E agarrar num tropão Provavelmente vai ser lá No Arthur Barnabé Tá quase certo Vai ser chique Beleza Isso aí Tá combinado Beleza Felipão Fica com Deus Querido Que Deus abençoe você aí Sua família Tudo de bom Se precisando Você sabe que o negrão Tá por aqui Pode deixar Qualquer cagada Felipe Fica com Deus Você também Fiquem com Deus aí Bom descanso Um abraço meu querido Um abraço Tchau tchau Pessoal Um abração pra vocês também Fiquem com Deus Tchau tchau Daqui a pouco Essa live vai estar disponível Lá no IGTV É Vocês depois acompanhem aí A página do 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 Felipe Felipe Barros Se não é só você colocar lá Rabicó que ele já vai aparecer Tem um índio velho Que tá aqui também O irmão dele E tem a página deles aí Do Tereré O Comanjo Tereré Segue lá Que é garantido De dar certo Beleza pessoal Um grande abraço Vocês fiquem com Deus E até semana que vem Semana que vem Tem um pedrão Né meu bem Semana que vem Tem um pedrão Deixa eu olhar aqui Na lista E outro recado Mestre na tesoura Pedro Ferracini Vai tá aí com a gente Chique Pessoal Fiquem com Deus E até A próxima live Na próxima segunda Sem falta Um grande abraço Tchau